Ai, hora de deixar de ser brega em casa pra ir ser brega na frente das outras pessoas Não, 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 não Puta que par... Ok, eu consigo fazer isso, finge que eu sou a Lelê Bonnier Oiê, hoje a gente vai... Fica em casa! É, acho que tá meio exagerado Pra ir no barzinho É, pode ser uma coisa mais natural, mas tranquilo, só vai tá... Todo mundo lá Roupa em posição social, é um cúmulo, a gente tem que se arrumar pra sair A ideia não é tão ruim Ai, tô pronta Pronta pra cancelar Amiga, consegui, tô pronta E amiga, você tá de short? Eu vim de calça Nossa, esqueci que a gente combinou de vim de short Monta um lookinho de calça rapidinho Amiga, fica tranquila, ó, vou levar uma tesoura A gente corta tua calça